Bom, a visita hoje é aqui na Ageripe e eu vou conversar com esse casal que está morando aqui agora, que é o Manuel e a Maria, que vieram da Bahia, olha que coisa gostosa, da Bahia para Rio Preto, para residir na Ageripe e olha, a Maria tem só 50 anos, gente, para provar que a Ageripe é uma escolha, né Maria? Sim, com certeza. Eu vim aqui, meu marido veio pela primeira vez em fevereiro e aí me convidou com o propósito de avaliar, o gostar, o identificar e realmente eu achei maravilhoso o projeto, em todos os aspectos, no aspecto da natureza, que é muito rico, tanto no aspecto de moradia, porque nós demos também, bom, enfim, realmente agradou. Eu, meu ponto de vista e minha posição foi de ficar, nós havíamos conhecido outros projetos e esse realmente foi o que mais nos agradou, né? É um projeto muito agradável. Como é que você conheceu, Manuel? Como é que você descobriu Ageripe? É, há alguns anos atrás, há mais de dois anos, eu já comecei a procurar um lugar tipo Ageripe, né? Então, ficou aguardando só a oportunidade de conhecer, conheci outros projetos e finalmente eu vim conhecer... Pela internet? Conheci pela internet. Conheci primeiramente pela internet. Até a oportunidade de vir pessoalmente conhecer e tal, e era mais ou menos, e era mais ou menos, era aquilo realmente que eu esperava, né? Então, deu tudo certo. Bom, vocês já estão com uma casa aqui agora? É, tivemos a sorte de encontrar uma casa pronta, construída do jeito que nós tínhamos planejado e isso facilitou as coisas, né? Quais são os planos? O que você pretende fazer dos seus dias, Maria? Olha, eu na verdade, não estou ainda totalmente morando na Ageripe, né? Ainda tenho atividade em Salvador, mas assim, construindo e estando de forma que um percentual muito maior aqui. Então, a tendência é fazer a transição de uma forma o quanto mais rápido possível para me manter aqui. manter e fazer também, ter alguma atividade dentro do possível. Hoje, com a internet, facilita muito. Então, vai dar para conciliar, acredito. E aí, Manuel, era um sonho seu morar em comunidade? Era assim, uma comunidade que fosse exatamente assim, né? Com a mesma idade, com os mesmos propósitos, né? Que isso aqui não é apenas um condomínio fechado, né? Mas é um condomínio com propósitos, com ideias, né? Com um projeto próprio e tal. Então, o que eu buscava era essa comunidade, segurança, tranquilidade. E foi o que aconteceu aqui, né? Aqui você vai fazer o quê? Atividade física? Você vai participar da diretoria conosco? Decisões? Ele está com cara de que vai para a diretoria, não está não, Cris? Na verdade, eu ainda desenvolvo um trabalho intelectual que eu faço via internet, que é na área de informática. Então, eu tenho ainda um trabalho que não tem horário fixo. Então, eu estou me ocupando uma parte do meu tempo com esse trabalho. A outra parte vai ser realmente para atividade física, o lazer. E, na medida do possível, pretendo contribuir, ajudar nas coisas aqui da Geripe, participar. Então, olha, sejam muito bem-vindos e que vocês sejam muito felizes aqui. Trocar Salvador por Rio Preto, hein? Tá bom, hein? Vai sentir saudade do mar? Olha, fizemos uma troca muito boa. Porque nós temos aqui hoje, comparativamente, uma segurança maior, uma tranquilidade melhor. Então, assim, eu acho que é uma troca boa. Faz falta os familiares, as pessoas ligadas, mas se compensa. É, e nós também podemos ir. Então, eu acho que é uma troca bastante equilibrada. Tchau. 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 Tchau.